Papo de criminalista, eu não quero ensinar o Pai Nosso para o vigário, quero apenas passar para vocês as experiências do dia a dia da advocacia criminal. Uma fase importante que eu vejo é a resposta à acusação. Tem colegas que escrevem 10, 15, 20 folhas de resposta à acusação. Esse é um momento em que basta para se manter o recebimento da denúncia, e, aliás, está errado esse recebimento. Na verdade, esse recebimento da denúncia ou não, ele deveria ser posterior, obviamente, ao oferecimento da denúncia, o réu ser intimado a responder, ou seja, uma contestação à denúncia, e aí sim vai para o juiz e o juiz decide se vai receber a denúncia ou não. Depois de recebida a denúncia, é muito difícil que aconteça. alguma coisa, um elemento muito forte, para que o magistrado ou a magistrada volte atrás e fale, não, ou eu errei, ou então realmente não tem fundamento receber essa denúncia e eu vou rejeitá-la. É muito difícil. Salvo se acontecer uma das hipóteses do artigo 107 do Código Penal, da extinção da punibilidade, ou, por exemplo, um caso que nós tivemos no escritório, em que eram alguns delitos imputados ao acusado, e um deles era a lavagem de dinheiro. Só que na época dos fatos, a lavagem de dinheiro tinha um rol bem restrito a respeito de quais os crimes que poderiam ser enquadrados na lavagem de dinheiro, o crime antecedente. depois abriu. Então, esse foi um caso fora da curva, que coube uma dissertaçãozinha um pouco, três parágrafos para explicar que naquela época não tinha, esse crime ainda não estava em plena vigência a lei. Muito bem. Começar a resposta à acusação dos fatos, pelo amor de Deus. Está todo mundo cansado de saber quais são os fatos. Não precisa pôr isso aí. Isso é bobagem. Você quer colocar, coloca para um parágrafo. O real está sendo processado pelos artigos tais, 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 tais. Ponto. É o suficiente. Não precisa pôr mais do que isso. Até porque ninguém vai ler. Nesse momento, quem você precisa prestar atenção é o parágrafo fundamental que é todo o cerne da sua resposta à acusação. A defesa demonstrará, durante a instrução criminal, a improcedência da denúncia. Não é a inocência. E se ele não for inocente? Você já começou errado lá atrás. Então, a improcedência da denúncia, que pode ser uma desclassificação, pode ser uma absolvição, pode ser uma diminuição de pena, enfim, pode ser... Tem N fatores aí para você trabalhar. Então, não antecipa a inocência, a improcedência da denúncia, que pode ser total ou parcial. Ponto. Arrola suas testemunhas. E aí, sim, sem entrar no mérito, resposta à acusação não pode ser igual a alegações finais, memorial de defesa. Lá, sim, você vai debater tudo. Agora está começando o processo. Os atos investigatórios não servem para a condenação. Eles têm que ser referendados em juízo. Aí, sim, na prova judicial. Então, vamos aguardar. Muita calma nessa hora. Não fica o réu, a figura é atípica, a denúncia é inépita. Olha, isso tem que ser muito bem pensado. Pode ter uma denúncia inépita? Pode. Pode configurar uma conduta atípica? Pode. Gente, mas isso é coisa rara. Não é uma coisa... Não pode usar isso toda vez e toda hora. Eu vejo muita pegada de civilista. Aqueles caras fazem tudo, né? E não critico. Tem que fazer mesmo. Ainda mais início de carreira. Mas, vai lá. Da tempestividade da resposta à acusação, eu quase caí sentado. É um prazo impróprio. Não pode ter continuidade no processo se não tiver a resposta à acusação. Então, é o momento de você arguir as nulidades, é o argumento de você requerer as diligências, explicar principalmente, gente, questão de prova digital. Isso é bem complicado. Na nossa plataforma do Papo de Criminalistas, nós temos alguns cursos que é liberado para os membros da comunidade. Vai lá e assiste. Tem muito curso. E os cursos, a gente procura fazer curso de uma hora também, porque não adianta ficar falando, falando, falando. Então, curso de uma hora, bem focado, bem concisos a respeito da prova digital, que é muito importante. E também, não esquecer que dia 20 de setembro, aqui no Teatro Balen, em São Paulo, no B32, nós vamos ter um maior encontro, o mais sério encontro da advocacia criminal. É o primeiro encontro nacional do Papo de Criminalista com os grandes nomes da advocacia criminal, trazendo informações úteis para o exercício da advocacia. Importante. Tem poucas vagas ainda em aberto. Vai lá e faz. Mas voltando, então, para a nossa questão da resposta à acusação. Capricha na resposta à acusação. Capricha quer dizer não seja longa, seja conciso, seja bem objetivo. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Não, não tenho mais coisa para falar. Então, é isso aí. Papo de Criminalista, a gente volta. E se eu lembrar de alguma coisa, eu volto também. Um abraço. Então, vamos lá. Obrigado.